Fala, drumanos e drumanas, meu nome é Leonardo Germano e seja bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo. Bom, galera, como vocês puderam ver no título aí, hoje eu vou passar para vocês uma virada infalível para vocês aplicarem no louvor. Mas, galera, é infalível mesmo, vocês vão ver o tanto de possibilidades que essa frase vai possibilitar. Inclusive, ela faz parte do meu pacote 50 frases lineares e eu quero dizer aqui para vocês, no último vídeo eu anunciei e eu fechei essa turma quarta-feira agora. Mas, como muita gente me procurou e dizendo que só recebe a partir do dia 5 e tal, eu vou abrir uma exceção e na segunda-feira eu vou abrir o 50 frases de novo por apenas 5 horas. Isso mesmo, você vai poder comprar os 50 frases da meio-dia de segunda-feira até as 5 da tarde. Passou disso, não vai mais comprar, você vai ficar de fora dessa turma aí do 50 frases. Já são quase 100 alunos pelo Brasil inteiro, muita gente comprando, está muito legal o curso, então me chama no WhatsApp que eu vou deixar no link aqui no primeiro comentário fixado. E por que eu estou falando dos 50 frases? Porque esse padrão que eu vou passar para vocês está dentro do curso. Tem vários outros padrões como esse que eu vou passar para vocês hoje, então vale muito a pena. Vai é um spoilerzinho para você do curso e uma aula gratuita aí para vocês arrebentarem na igreja de vocês. Para fazer essa virada, a gente vai usar o padrão que eu chamo de 4 e 2, 4 mãos e 2 pés. Pensando na figura difusa, tá? Eu vou mostrar para vocês o tanto de possibilidade que tem de criação dentro desse padrão, olha isso. Olha que incrível. Quem diria que uma coisa tão fácil, tão simples aqui, tocando 4 mãos, direita, esquerda, direita, esquerda, bumbo, bumbo, poderia possibilitar tantas coisas. Mas vamos lá, eu escolhi uma distribuição aqui de uma dessas que eu fiz para passar para vocês, passo a passo, se vocês conseguirem aplicar aí, tá bom? Então, a gente vai fazer essa distribuição aqui, caixa, tom 1, surdo, surdo, bumbo, bumbo. E vai ficar repetindo isso, simplesmente. Aí, as quatro últimas, você pode terminar da mesma forma que você está fazendo, né? Ou terminar com quatro caixas ou quatro surdos. Ou fica da forma que você preferir. Olha isso com o groove. Só que a graça está quando você dobra, que eu mostrei em semicolcheia para vocês, né? Agora eu vou fazer na mesma velocidade, só que dobrado para a fusa. Quando a gente faz em fusa, você percebe que o final é um pouco diferente, né? O final fica assim, ó. Você faz dois mumbos, duas caixas e acabou. Fica até mais fácil. E aí, dentro da aplicação, isso possibilita várias coisas, olha. Você pode ir trocando essas duas últimas notas aplicadas em fusa, que nem eu estou mostrando para vocês. Igual eu mostrei em semicolcheia, né? Aquelas quatro finais, né? Quando a gente dobra em fusa, ela vira duas, porque ela está dentro da outra distribuição da figura, né? Você pode jogar em outras peças. E uma coisa muito legal também é que você tem várias possibilidades. Essa é uma que eu passei para vocês, né? Você pode jogar uma direita aqui para o chinval, que eu gosto de fazer bastante assim também, ó. Olha isso, um pouco mais rápido. Olha isso, um pouco mais rápido. Aí você pode abrir o chinval também. Olha o tanto de possibilidade. E o que eu gosto bastante dessa frase é que ela pode ser aplicada tanto em músicas rápidas como em músicas lentas. Ela cabe muito bem em ambas. Olha isso, que legal. Na música rápida. Uma música lenta. Percebe que ao longo da frase também, eu vou criando outras possibilidades, né? Que nem a que eu usei o padrão 2 e 2 também, né? São tudo padrões que eu passo lá nas 50 frases, meu. Está compensando demais. Segunda-feira é a última oportunidade, hein, meu filho? Então, ó. Eu peguei 4 e 2, 4 e 2, 2 e 2. E acabo com 4. Nisso você vai criando várias coisas, olha. Eu tenho certeza que se você praticar com paciência aí, vai sair muitas frases legais. E, meu, eu tenho certeza que vai ser infalível quando você aplicar no louvor isso aí. Todo mundo vai gostar. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham aprendido com mais essa videoaula. Lembrando de deixar o seu likezão, que ajuda muito no crescimento do canal. Um comentário também para engajar. Agora faltam menos de 900 pessoas aí para a gente bater os 20 mil inscritos. Tomara que até o final do ano a gente consiga bater essa meta. Tamo junto. Eita, até bati no microfone aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!